A arte pode ser um instrumento poderoso para ajudar as pessoas a ampliar a consciência e equilibrar os estados físico, mental e emocional. Ela contribui para aumentar a concentração, diminui o estresse e a ansiedade, promove cura e saúde. Esses são só alguns dos benefícios da arte-terapia, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde que fazem parte do SUS. E nós vamos saber mais a partir de agora na nossa série especial sobre as PICs. Fique com a gente! Nós vamos conversar agora com a Joana Anchal, que é naturóloga, mestre em saúde coletiva, especialista em arte-terapia e professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Oi, Joana, muito prazer te receber aqui na Nossa Saúde para falar de um assunto tão gostoso. Olá, Rafaela, um prazer estar aqui com vocês. A arte-terapia, na verdade, abrange diversos recursos artísticos, né, Joana? Quais são eles? A gente pode utilizar desde elementos das artes visuais, como pinturas, esculturas, modelagens de forma geral, tanto quanto música, dança, né, englobando, então, outros recursos expressivos. Tem uma gama de instrumentos aí à disposição. E aí eu te pergunto assim, a pessoa que ela quer fazer a arte-terapia, ela precisa ter alguma habilidade no desenho, na pintura, na música, na dança, ou ela pode simplesmente não saber nada e procurar, mesmo assim, fazer essa técnica? Muito boa a pergunta. Ela pode, ela é para todo mundo, né? A arte-terapia, ela não prescinde, assim, de uma habilidade técnica. A gente se preocupa muito mais, né, com as características expressivas, a espontaneidade, a brincadeira que pode acontecer ali, do que exatamente a técnica em si, ou a finalidade estética, artística, né, daquilo que vai ser criado. Então, ela, né, está aí para que todo mundo possa se utilizar desse recurso. E aí, que tipos de doenças, né, físicas, emocionais, mentais, podem ser tratadas, podem ser curadas, né, ou até prevenidas com a arte-terapia? A gente trabalha bastante, né, no rol, assim, da saúde mental. A arte-terapia, ela nasce um pouco, né, desse encontro do campo das artes com a psicologia. Então, a gente, né, tem essa tradição aí de saúde mental. A gente trabalha não apenas, assim, com enfoque na doença, em alguma doença, ou tratamento de doenças específicas, mas também com promoção da saúde, porque ela é uma prática integrativa, ela tem essa potencialidade aí de acessar aquilo que é necessário, então, para aquilo que o indivíduo precisa, assim, né. Mas, de forma geral, assim, pelas demandas atuais, a gente trabalha muito com ansiedade, depressão, né, assim, enfim, aquela sintomatologia, né, assim, clássica dos nossos tempos, pandemia, né, então a gente pode fazer todo esse acolhimento em relação a essas doenças específicas, mas também pensando, né, na promoção da saúde mental, saúde emocional, trabalhando temas que são específicos da singularidade ali de cada pessoa, né, e pensando nas melhores formas, né, como eu posso melhorar, lidar melhor com certas coisas, elaborar, né, temas que são difíceis para mim, assim, então, né, temos essa possibilidade aí de expandir um pouquinho, para além da doença, né, pensar em saúde também. Você falou da questão dos nossos tempos, né, vivemos aí a pandemia, onde a maior parte de nós está estressada, está ansiosa, e aí, pegando esses casos como exemplo, né, como é que, digamos, a arteterapia poderia promover a saúde nesses casos, né, poderia dar um equilíbrio para essas pessoas, poderia diminuir a ansiedade e o estresse, como é que funciona esse processo? A arteterapia, assim, né, tem um processo de escuta, de acolhimento, então, muito importante aí da singularidade e de como cada um vai, por exemplo, eu falei do, né, da pandemia, das questões que podem acontecer nos tempos pandêmicos, isso ativa em cada indivíduo de formas diferentes, né, então, a gente pode trabalhar essa elaboração do que, né, em contextos difíceis, por exemplo, acontece com cada pessoa, resiliência, elaboração dos conflitos, aquilo que vai ativando esse, essas respostas, né, patológicas, digamos, que a pessoa possa ter, né, então, a gente, posso dar um, né, mostrar depois alguns trabalhos para dar exemplo, né, dar uns exemplos, assim, pensar como que a gente pode acolher, então, né, essas expressões singulares aí de cada um. Sim, daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns desenhos, né, que podem exemplificar melhor esse processo todo, mas antes a gente tem uma reportagem, a nossa equipe foi até a Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui em Palhoça, e lá os estudantes do curso de Naturologia, eles aprendem, então, a arteterapia e aí eles colocam isso em prática em projetos voltados ao bem-estar da comunidade. Vamos ver? Nesta universidade, no município de Palhoça, a arteterapia é uma das disciplinas do curso de Naturologia. Por aqui, eles aprendem diferentes técnicas e possibilidades de expressar as emoções através da arte. O barro, por exemplo, ajuda a dar forma aos sentimentos. Já a técnica do marmoreado, trabalha o fluxo das emoções. A Flávia acabou de se formar em Naturologia e explica um pouco mais sobre a intenção da arteterapia com os pacientes. A gente pode analisar como realmente natrólogo, analisar de uma forma que eu falo, é tentar ver o que tem além do desenho em si, mas realmente quem vai mostrar pra gente o que ele está sentindo com aquele desenho é o interagente. E aí, com isso, a gente conversa. Então, a própria tinta, por que ela escolheu? O que ele vê naquela tinta? Aquela cor significa o que na vivência dele? Sim, a gente tem realmente estudos do que cada tinta pode vir a remeter, mas vai além disso. Então, realmente, a arte acaba sendo uma forma de mostrar o que a gente não consegue explicar em palavras e aí, assim, conseguir traduzir um pouco do que vem se sentindo por dentro. Expressar para curar e viver com mais leveza. A arteterapia oferece inúmeras possibilidades que visam o bem-estar emocional e social do ser. O Arthur tem 21 anos e conta que é muito agitado. Na arteterapia, ele encontrou um respiro para acalmar a ansiedade. Estar aqui, nesse momento, em contato com a arte é um refresco. Eu consigo colocar para fora, consigo... tem a relação de interagência. Então, não é só a arte, a gente conversa e depois entrar em contato com os materiais, para mim, é simplesmente perfeito. Eu consigo... me sinto muito mais criativo, muito mais flexível e leve do que antes, assim. Então, para mim, é... para mim, realmente, eu acho que a arte virou saúde. Em Mafra, a arteterapia é aplicada com pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPZoom. A naturóloga Ellen Silva destaca que a técnica favorece as habilidades socioemocionais do paciente, o que é muito positivo no tratamento. Tem muitos pacientes que têm dificuldade de verbalizar, né, algumas coisas. E, através da arte, a gente, além de favorecer o autoconhecimento, a gente favorece essa... é uma forma de expressar, né, um conteúdo que está inconsciente, um conteúdo que, às vezes, tem dificuldade de verbalizar mesmo, né? E acho que a arteterapia facilita esse processo, sabe? De eles se conhecerem melhor, deles se expressarem melhor, né? Deles... para poder ter mais autonomia, para poder, de certa forma, ter mais qualidade de vida, né? Já que são doenças que não têm cura, né? Durante a pandemia, a equipe multidisciplinar do CAPZ se organizou para manter as práticas integrativas e complementares em saúde para os pacientes, mesmo a distância. E o resultado foi bastante positivo. Geralmente, a gente mandava um kit, né? Era mais de uma oficina que ia a domicílio. E os pacientes, né, era a forma de manter vínculo. Então, eles acabavam mandando... Hoje, as redes sociais facilitam um pouco. Eles têm contato conosco até pelo WhatsApp, né? Então, eles mandavam retorno, mandavam fotos, né? Se tinham dúvidas, enviavam as dúvidas e a gente ajudava a resolver, né? Solucionar aquela dúvida para que eles pudessem fazer a oficina da domicílio. Agora que a gente está retomando os grupos, são grupos pequenos, estão indo no máximo quatro pacientes, né? Respeitando as normas, né? E os cuidados que a gente necessita nesse momento, né? Joana, cada recurso artístico desse, né? A música, a pintura, a dança, o desenho, ele é usado com um objetivo em especial, com uma finalidade, ou todos eles têm o mesmo propósito? Todos eles podem compor, né? O tratamento ali que está sendo pensado para aquela pessoa. Vai depender do momento, da intimidade que a pessoa tem com aquela prática, aquilo que mobiliza ela, que faça sentido naquele momento para ela, né? Então, a gente pode utilizar todos eles. Ou seja, dá para usar, dá para integrar, né? A música e a dança, ou a pintura com a música, o que fizer mais sentido para aquela pessoa, para aquele paciente, é isso? Exato, exato. Joana, você trouxe aí alguns desenhos para compartilhar com a gente, né? Para que a gente possa ter uma noção de como é que esse processo aí de uma pintura, de um desenho, eles podem te dar elementos para, de repente, curar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa no momento difícil da vida dela. Você pode compartilhar aí com a gente, então? Pode mostrar alguns deles, por favor? São de pacientes seus, né? Eu trouxe, então, esses trabalhos para mostrar. Esse é um trabalho de uma situação específica que aconteceu, né? Na vida de uma pessoa. E eu trouxe ele para falar dessa linguagem artística, né? O quanto que um trabalho pode dizer sobre algo que esteja acontecendo, às vezes, quando a pessoa não consegue, né? Então, a luz, o sol está pequenininho, né? E o coração tem aí uma sombra, está sangrando, né? Então, está em evidência no centro da folha. É um jeito de dizer que algo aconteceu e ela está triste, né? Então, com isso e o trabalho dela está contando essa história. Então, aí o terapeuta pode ter a ideia, a noção da gravidade daquela situação, de quanto aquela pessoa está sofrendo naquele momento. Porque, às vezes, você disse que a pessoa não consegue externar em palavras. É isso. Exato. E aí, por meio do desenho, você consegue fazer essa leitura e ajudar essa pessoa. Exato, exato. E ela pode também ter clareza, às vezes, não está bem claro que ela está triste, está ruim, né? Tem alguma coisa acontecendo. Então, o desenho, ele vai trazendo essa informação, né? Tornando ela mais clara, né? No próximo, uma outra possibilidade, que já em contextos mais sistêmicos, assim, é a representação da família. É um trabalho que a gente faz bastante também, né? Como que a pessoa vê, se vê na família, nesses ambientes coletivos, como que ela compartilha desse espaço, né? E nesse trabalho aqui, a gente vê que a pessoa está ali, bem no cantinho da folha, né? De costas, né? A pessoa mais central da família está de costas para ela, né? Então, tem uma elaboração ali desse lugar que ela ocupa no espaço social, né? Então, também é uma reflexão bem interessante que a gente pode ter, assim, né? Talvez ela se sinta até excluída, de repente, é isso? Exato, exato. Dá para fazer essa leitura? Exato, isso. Podemos fazer, sim. E a gente, então, a partir disso, a gente vai delineando, assim, a linha da vida dessas pessoas, né? Como que ela vai simbolizando, como que ela vai atribuindo sentido, significado, existência, né? Esse é um trabalho, então, aqui da linha da vida, né? Através das digitais, das marcas que a pessoa tem, né? Na vida dela. Então, a gente já sai de uma situação específica e pode olhar, assim, para um contexto um pouco maior, né? A própria história, fases da vida, lugares que passou, experiências que viveu, né? Então, essa atribuição de sentido é algo bem interessante, geralmente muito salutar, né? Porque a pessoa pode acessar, então, a sua história, rememorar coisas boas, elaborar coisas difíceis que aconteceram, né? Isso é bem interessante. Esse trabalho, eu acho bem legal, assim, ele mostra, né? Uma paciente que estava, num momento, saindo de um relacionamento difícil, uma relação opressora, um pouco opressora, né? Então, ela estava, assim, nesse processo de renascimento, né? De conseguir sair dessa situação, levantar o astral, né? Que essa luz amarela aí está saindo, ela está rompendo uma casca, né? Então, um processo, um rito de passagem, né? Um processo de transição importante na vida dessa pessoa. E o trabalho artístico, ele está ali como testemunha, né? Fortalecendo, podendo reforçar, né? Essas etapas que estão sendo vividas na vida dessa pessoa, né? Então, foi um trabalho bem interessante, achei bacana de trazer. Esse aqui, então, já é de um processo um pouco mais difícil, né? A pessoa estava passando por um momento de luto, atravessando uma noite escura, como ela falou, né? Onde a carne estava viva ali, né? Latente. E eu trouxe ele porque tem uma coisa que é bem... Que muitos pesquisadores norte-americanos, eles têm trabalhado muito na linha arte-terapia, meditação, neurociência, né? Então, tem alguns autores que falam que, a partir de 20 minutos, 30 minutos de imersão em uma atividade artística, você vai criando ondas, né? Ressonâncias de cura na sua experiência, assim, né? Então, é um momento em que a pessoa está com corpo, mente, emoção, afeto, envolvido ali, né? Na presença daquele momento. E isso, então, vai gerando um campo de ressonância importante, né? No restabelecimento, na compreensão daquilo que está acontecendo na vida dela. Enfim, vai criando uma referência, pode criar uma referência positiva, né? Nesse processo de transformação, então, de situações um pouco mais difíceis na vida, assim, na qual os recursos artísticos sempre são muito bem-vindos, né? Muito utilizados também. E aqui, então, num outro momento, a gente trabalha também, né? Como eu falei antes, com materiais tridimensionais, o barro, né? As modelagens de forma geral. E a argila, ela tem, né? Uma representação bem antiga, já, né? Na existência humana, ali, por essa, né? Por esse formar, o dar forma, né? Então, aqui foi um trabalho que a gente fez com o barro e sementes, né? Então, o barro podendo semear aquilo que a pessoa está intencionando, né? Então, as sementinhas que ela vai colocando é aquelas coisas que a pessoa quer que cresça, né? Aquilo que ela quer realmente semear na sua vida. E aí, ela pode ir atribuindo nomes, né? Como nesse trabalho aqui. Ah, tá, aqui as sementes estão na cabeça. Então, novas ideias, novos horizontes de vida, né? Almejados por essa pessoa. E aqui, né? Então, ela já, por exemplo, um outro trabalho que ela nomeia mesmo aquilo que ela quer abrigar, né? Na sua casa, ali, nesse processo que ela fez amor, verdade, presença, coragem, né? Então, são coisas que a pessoa está querendo nutrir, né? Estabelecer ali como pontos importantes na sua vida e ela quer trazer isso pra perto, assim, né? Então, são momentos, são acordos pessoais, né? Que são vividos, assim, de forma muito intensa e interessantes, né? Pro processo de vida daquela pessoa. Essa aqui é uma colagem, também um recurso muito importante que a gente usa por ter imagens prontas, ter configurações, muitas configurações possíveis, né? Então, também aqui está falando de reinvenção da vida, né? Criar novos rumos e horizontes e destinos, né? Aqui, essa eu trouxe que eu acho muito legal, né? Resolução de conflitos. Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? E quando a gente está num processo do feitio artístico ali, né? A gente está usando outros recursos que não são cognitivo, né? Geralmente a gente pensa, ah, será que isso está certo? Será que isso está errado, né? De uma forma muito preto no branco. Na arte-terapia, a gente consegue elaborar isso com vários outros recursos e habilidades que a gente tem, né? Então, as habilidades afetivas, sociais, empáticas, pensando no contexto daquilo que pode estar acontecendo. E aí, né? Vou fazer as escolhas com base, não apenas na minha racionalidade, né? Mas na minha experiência de uma forma total, assim. Então, geralmente, são escolhas bem acertadas, né? Aquela que você sabe que está 100% certo, assim, né? Bate no coração mesmo. E esse aqui, só então pra finalizar, assim, uma demonstração. Então, tem um trabalho que a gente faz na naturologia, né? Com recursos expressivos, que é o mapa do corpo. E, geralmente, a gente faz um inicial e um final de um processo terapêutico, né? Então, nesse início do processo terapêutico, a pessoa era uma passagem, né? Ela não sabia exatamente onde o seu corpo, né? Sua experiência, sua vivência estava ancorada, né? Então, depois de um processo terapêutico, de um acompanhamento, uma escuta qualificada, ela pôde encontrar, né? E criar esse ambiente, então, ali onde ela queria criar raízes, ter sua casa, né? E poder começar, então, de novo aí sua vida, né? Num novo momento, assim. Então, eu gosto bastante desse trabalho. Eu acho bem interessante porque a gente pode ver que a gente está falando, né? De uma linguagem da experiência, assim, né? Da atribuição do sentido, das passagens da vida para as pessoas, né? Então, a gente entra, assim, num campo muito humano, né? Muito bonito de ressonância, né? Com a história de cada um, os objetivos, né? Para onde cada um vai, como vai usar as suas habilidades a seu favor, né? Então, a arte-terapia olha muito para isso, esse desenvolvimento mesmo, né? De si com a vida. Que incrível, assim, muito rico, né? Todo esse material que se apresentou aí, quantos elementos que eles trazem, quantas informações, né? E quanto a pessoa pode realmente se enxergar e evoluir a partir daí, né? Joana, a gente faz agora uma breve pausa, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você sobre arte-terapia. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde, hoje falando sobre arte-terapia, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde ofertadas pelo SUS. Joana, e aí você, como profissional da saúde, né? Como é que você vê aí a oferta dessa prática integrativa, da arte-terapia no SUS, na rede pública de saúde? Muito bom! Uma maravilha, né? A gente, a arte-terapia, ela já tem uma tradição, assim, de ser uma especialização de muitos profissionais desde a década de 80 no Brasil. Então, é um reconhecimento muito importante, né? Para tantos arte-terapeutas, para a classe, que já atuam há bastante tempo, né? Ter essa possibilidade de ter uma política que represente, então, a atuação desse profissional no SUS. É algo que enriquece muito, né? E dá potencialidade de essa prática chegar a muitas, muito mais pessoas, né? Ter a população realmente ter acesso aí, né? Em vários níveis de atenção também. Isso também é bem importante. Como é que é a formação de um arte-terapeuta? É uma especialidade, né? Então, de profissionais de várias áreas diferentes. Tanto da área da saúde, psicologia, educação, né? Pedagogia. Então, tem várias possibilidades de inserção, né? Cada profissional vai, a partir da sua formação de base, então, desenvolver um trabalho, né? Com a arte dentro da sua formação. Por isso, a gente tem um leque bem grande aí de possibilidades de intervenção, né? E, Joana, quem é que pode se beneficiar da arte-terapia, né? Tem alguma idade ou todo mundo pode utilizar essa técnica? Todo mundo. A gente tem trabalho desde criança, né? Na arte-terapia com crianças, adolescentes, idosos, adultos, né? Saúde mental. Então, a gente tem arte-terapia para todo mundo. Joana, conta para a gente como é que funciona uma sessão. Uma sessão pode ser, né? Tanto numa esfera individual ou grupal, coletiva, né? Na esfera individual, a gente... Eu acolho, né? Essa pessoa, então, no meu consultório e vou desenvolvendo os trabalhos a partir daquilo que foi o motivo, né? Da sua consulta, da sua visita. E a gente vai, então, usando os recursos artísticos no desenvolvimento desse processo terapêutico ali de algo que esteja acontecendo, né? Ou que seja importante, algo que a pessoa almeje também, né? Enquanto objetivo terapêutico. E a gente vai formando, então, a partir, né? Desses acordos iniciais o processo terapêutico com os recursos expressivos, né? E, geralmente, né? O trabalho de grupo, ele se dá com grupos, né? Que a gente fala, assim, grupo de idosos, grupo de crianças, adolescentes, né? Por faixa etária ou por algum motivo específico, né? As questões de ansiedade, né? Então, a gente pode ir trabalhando temáticas específicas com os grupos através da arte. e aí é um trabalho muito interessante porque no grupo a gente encontra a ressonância, vê a expressão das outras pessoas, a gente, às vezes, fica com vergonha e aí você vê ali que o outro também sente vergonha, mas que ele também consegue atravessar e dar um jeito nisso, então eu também consigo, né? Então, vai tendo um engajamento, assim, uma possibilidade terapêutica bem interessante também. Por isso que é muito bem-vindo, né? Nos trabalhos no Sistema Único de Saúde. Um ajuda o outro, o teu processo enriquece o meu e vice-versa, todo mundo cresce e evolui junto, né? Exato. Normalmente são necessárias quantas sessões para que as pessoas percebam os resultados? É difícil numerar, assim, né? A gente vai, ainda mais quando a gente fala de arte, de algo que é tão subjetivo, né? Dentro da subjetividade humana, assim. Então, eu acredito, assim, que com dois, três meses de um trabalho semanal, a gente já consegue ter uma ideia, assim, né? Olhar para aquilo que é interessante, trazer recursos importantes para a pessoa no enfrentamento daquilo que esteja acontecendo, vendo as possibilidades que estão, né? No hall de possibilidades dela, né? Então, acho que já temos uma boa notícia ali do que dá para fazer, né? A partir daí, e aí cabe a ela decidir se ela vai querer continuar, mergulhar, ou se ela vai, né? Então, levar isso para a sua vida e tentar administrar, né? Você aí, no seu trabalho, no dia a dia, no seu consultório, atendendo tantas pessoas, você percebe, assim, a evolução delas, o resultado, como é que elas entram aí e como é que elas saem? Deve ser incrível, né? É incrível. É muito bonito. Então, é um processo de transformação muito grande, de encorajamento, de confiança na vida, de tá bom, eu consigo, tô sabendo o que eu vou fazer com isso, né? Então, você vê realmente as pessoas crescendo, amadurecendo, explorando possibilidades que antes eram muito pequenininhas ou estavam muito distantes, né? É um processo muito bonito e bem estimulante. Eu imagino. Em casa, por exemplo, as pessoas podem se beneficiar da arte-terapia? Com a música, com a dança, com desenhos, mesmo sem o acompanhamento de um profissional? Olha, a pandemia tá aí pra mostrar que sim, né? O quanto a gente usou, né? A arte, de forma geral, nesses momentos de isolamento, né? Assistimos muito filmes, ouvimos muita música, né? Então, com certeza, aquilo que a arte faz, né? Tocar o nosso coração, tirar um pouco o foco, né? Das questões materiais da vida, das preocupações do dia a dia, né? Que a gente possa transcender um pouco e reconectar com coisas boas, né? Então, aquele momento do fim do dia que você liga uma música que você gosta, que faz seu coração vibrar, né? Então, isso, com certeza, já tem por si ali, né? Uma potencialidade muito importante e que deve ser vivida, com certeza. Que legal. Pra finalizar, assim, qual o recado que você deixaria aí pros nossos telespectadores? Ah, que... Bom, teve uma frase que apareceu bastante esses tempos nas redes sociais, que era, assim, uma criança, antes de aprender a falar, ela canta. Antes de aprender a escrever, ela desenha, né? E mais alguma coisa, assim, né? E eu gosto muito dela, porque a arte, ela deve ser espontânea. A gente deve poder se conectar com essa espontaneidade da vida, da expressão da vida, né? Quando a gente, de alguma forma, se fecha, se oprime, a gente deixa de usar muitos recursos internos, né? Que a gente tem. Então, a arte-terapia, ela tá aí junto, né? Com as PIX, justamente por ela falar dessa integralidade, onde a gente pode ser corpo, mente, espírito, ou corpo, mente, emoção, né? Tudo num lugar só e poder ter esse sentido, então, de totalidade que falta muito hoje nos nossos tempos, né? Então, um recurso já antigo e que provavelmente continuará fazendo parte da nossa vida, né? E trazendo sentido, então, pra existência humana. Com certeza um recurso maravilhoso que tá aí à mão de qualquer pessoa, né? E que traz, como você falou, essa leveza que é tão necessária para nossas vidas. Muitíssimo obrigada, Joana, pela participação. Muito obrigada também. Por trazer informações tão importantes pra gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada. Até uma próxima. Assim, então, nós vamos encerrando nossa saúde de hoje, lembrando que no próximo programa tem mais série de entrevistas sobre as PIX, práticas integrativas e complementares à saúde que estão à disposição no SUS. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto